Bom dia galera, estou aqui no Carneiro, empresário do Caratilapa, olha aí gente, quem quiser comprar, como é que está Carneiro? 13 reais, bem tratadinho, este é moral do bairro do Cruzeiro, fica aqui de lado do seminário, Carneiro show, este é sucesso Olha aí o tamanho do Carazão de Tilapa, moral de Itabipoca, não tem pra ninguém não Olha aí, leva a turma, leva a turma, olha aí, os carazão de moral, olha aí, só quem tem deste tamanho aqui é o Carneiro, viu gente Se localiza no bairro Cruzeiro, próximo ao seminário, não tem erro, quem quiser comprar, 13 reais, vale a pena, olha o tamanho Essa é a segunda remessa do Carneiro, segunda remessa E sábado, uma grande atração, uma grande cereja, Léo Viana, a partir das 22 horas, né Carneiro? É isso A partir de 22 horas, uma grande cereja na residência do nosso amigo Carneiro, estão todos convidados aí, ó Léo Viana, vai ser sucesso, não tem pra ninguém não, é show papai, cuida